Olá amigos, alguns de vocês fizeram algumas perguntas ontem e esse vídeo é a resposta a elas. O que que os globalistas ganham com o globo? Pra começar, tudo que foi encontrado na Antártida passa a ser dos globalistas. Aí você se pergunta, então quem que encontrou as coisas na Antártida? E que coisas são essas? Ah, que coisas tem na Antártida? Tipo, ouro, urânio, prata, diamante. Sim, tem diamante na Antártida. Olha que coisa. Ninguém te falou isso, né? Lugar gelado. Nossa, muito gelado. Tem carvão por tempo indeterminado. Tudo isso registrado pelo primeiro almirante a chegar, o primeiro homem a pisar na Antártida. Que foi o Almirante Verde. Tudo registrado aí já fazem 80 anos, pelo menos. Não, até mais que isso. E nós temos tudo que foi encontrado na Lua. Ah, não, olhem. Não, a Lua, a gente foi lá e só tinha pó. Só tinha pó. Quando o homem pisou na Lua, só tinha pó lá. Só tinha pó. Não olha pra aquela jazida de diamante. Não, pra aquela de ouro também não olha. Não, não, não. Precisa dizer, urânio que a gente encontrou aqui. Não tem nada disso na Lua, não. A Lua é um pedaço de pó no espaço. Os outros planetas são pedaços de gás. Nossa, o que tem lá? Não, não tem nada não. Não, não tem nada em Marte. Não tem nada em Marte. É vermelho. É só areia. É só areia. Não, não. Fecha o olho. Fecha o olho. Enquanto eles conseguem registrar tudo aqui. Descobrir tudo o que tem. Tá? Deixa eu ver o que mais eles podem alucar. Ah, você tem que saber quais são os países que apoiam o Tratado da Antártida pra saber quais são os países que têm um presidente globalista. Detalhe, o Brasil faz parte dessa trupe. Então, sempre tivemos presidentes globalistas. O nosso país, ele sempre, por exemplo, sofre prejuízo, sofre sanções em relação ao carbono, por exemplo, que nós emitimos. O Brasil paga de isentão no mundo, na poluição, que não, a gente não tem que poluir. Isso impede a nossa indústria. Então, isso é outra maneira deles lucrarem muito. Por exemplo, o petróleo está acabando no mundo, como eles falavam há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu lembro das pessoas falarem, ah, o petróleo está acabando, já era. O combustível vai acabar, o que as pessoas vão fazer? A gente precisa encontrar novos recursos. Aí, de repente, os Estados Unidos falam, não, calma aí, encontramos aqui uma grande jazida de petróleo no Alasca. Nossa, que coisa, hein? Aí, por exemplo, o preço do petróleo caiu um terço do seu valor histórico. Ah, o mundo está aquecendo muito, nossa, está derretendo. Oh, meu Deus, os ursos estão se tornando canibais. Nossa, meu Deus, que triste. Vamos acabar com isso? Ai, como é que a gente faz para acabar com isso? Bom, a gente tem que cortar as indústrias do seu país. Corta as indústrias aí do seu país. Para de ter indústria. Nossa, você está ferrando muito. Não estou dizendo que poluição não exista, tá bom? E não deva ser tratada. E talvez eles tenham tratado dessa maneira. Também temos diversos outros... Qual a quantidade de recursos? Será que está tudo acabando mesmo? A gente tem que acreditar que a China, com 2 bilhões de habitantes, usa praticamente tudo em carvão. Ou em gás mineral. Tudo em carvão e em gás mineral. Por décadas e décadas e décadas. E eles não vão acabar com o carvão do mundo. Não, não, não. A China, com seus 2 bilhões de habitantes, tira de onde esse carvão? Gostaria de saber. Claro que na Antártida tem o tratado, e dizem não, ninguém pode ir lá na Antártida. Ninguém pode vasculhar a Antártida. Não, ninguém pode minerar na Antártida. Ninguém pode fazer nada na Antártida. Ah, é, ninguém está fazendo nada na Antártida. Será que não? Será que não tem os países muito ricos, por exemplo, tirando metal infinito? Os caras têm metal infinito, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles são maiores produtores de tudo no mundo. De tudo. Eles tiram não sei de onde, né? De repente, eles acham jazidas de tudo lá. Então, quanto que o globo é lucrativo para os globalistas? Para aquelas pessoas que estão no poder há bastante tempo, por exemplo, o Putin, né? Por exemplo, o Foro de São Paulo. Por exemplo, o que mais? Ah, o China, China. Ou os líderes da Coreia do Norte, né? Porque, por um acaso, eles têm muito carvão na Coreia do Norte. Dizem que a China compra carvão na Coreia do Norte. O que esses países têm para lucrar? Hum, e como será que o Enzo sabia que certos países não entrariam em guerra? Como ele é a Mandiná, Enzo Dammus? Enzo Dammus? Como é que ele sabia que os Estados Unidos não ia explodir a Coreia do Norte? Nossa, como que ele sabia que o Trump ia ganhar o Nobel para pacificar a Coreia do Norte? Hum, hum, quanto será que o globo é lucrativo para os globalistas? As pessoas nem querem se perguntar. Elas preferem fechar os olhos, saber, não, eu sou o arauto do conhecimento. Eu sou o arauto do conhecimento. Eu não sei porra nenhuma. Até a próxima. Tchau, tchau.